Seguinte, na minha época eu acho que não existia essa palavra burra, né? Eu tenho 53 anos de idade e a minha história aconteceu quando eu tinha exatamente uns 12 anos de idade. Eu estudava numa escola super tradicional na Tijuca, Santa Teresa de Jesus. Existia uma canção que a Evinha dos Golden Boss cantava, chamada Cantiga para Luciano. Então eu chegava no golejo, todo mundo, meu nome é Luciano, né? Luciano, Luciano, abraça essa cantiga. Enfim, eu detestava, gente, era xingado, me sentia uma menina cantando essa música. Mas como não existia bullying, passou, foi passando um tempo e eu acabei que o bullying, para mim, veio de uma forma boa. Não que eu seja a favor do bullying, não. Eu sou radicalmente, radicalmente contra o bullying. Gente, vamos se manifestar. Grite, bullying, compartilhe e poste o seguinte hashtag. Eu digo não ao bullying e companhia Atores de Mar. Nós temos que ser a mudança que queremos ver no mundo. E vocês principalmente. Eu digo não ao bullying e companhia Atores de Mar.